Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A nossa história hoje é sobre uma menina que adorava brincar. A vovó dessa menina fez um lindo chapéuzinho para ela. Esse chapéuzinho era vermelho. Desde então, todas as pessoas começaram a chamá-la de chapéuzinho vermelho. Vamos começar nossa história? Era uma vez uma linda menina chamada chapéuzinho vermelho. Um dia, a mãe dessa menina pediu que ela fosse à casa da vovó deixar uma cesta com frutas e legumes, pois a vovó estava muito doentinha. A mamãe falou para ela não ir pelo caminho da floresta, porque lá tinha muitos perigos. E também disse a ela que não falasse com estranhos. Então, a chapéuzinho foi até a casa da vovó. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar essas frutas para a vovózinha. A estrada é longa, o caminho é deserto, e um lobo mau passeia aqui por perto. Quando, de repente, o lobo mau, que adorava comer frutas e legumes, sentiu o cheirinho da cesta da chapéuzinho. E falou para ela assim, Olá menina, para onde você está indo? A chapéuzinho disse, eu vou até a casa da vovó deixar essa cesta de legumes e frutas. Então, o lobo mau falou, Por que você não colhe também umas flores para a sua vovozinha? E a menina disse, boa ideia, minha vovó adora flores. Lembrando que o lobo estava fantasiado de lenhador, por isso a chapéuzinho não conheceu. Só que, enquanto a chapéuzinho estava colhendo as flores, o lobo mau chegou primeiro à casa da vovó. Quando chegou, ele inventou a vovó, que era a chapéuzinho vermelho. Quem é? Sou eu. Sou eu, sua netinha. Pode entrar, minha netinha. Então, o lobo entrou na casa da vovó, pegou a vovó, amarrou a vovó e colocou a vovó dentro do armário. Quando a chapéuzinho chegou, o lobo estava vestido de vovó, esperando a chapéuzinho. Vovó, vovó, cheguei, sua netinha. Pode entrar, pode entrar, minha netinha. Quando a chapéuzinho entrou, ela notou algo muito estranho na vovó e falou, Mas, vovó, que orelhas grandes você tem? São para te ver melhor, minha netinha. Mas, vovó, que orelhas grandes você tem? São para te ouvir melhor, minha netinha. Mas, vovó, que bocona grande a senhora tem? É para comer suas frutinhas. Então, o lobo mau saiu correndo atrás da chapéuzinha. A chapéuzinha saiu gritando com a cestinha, Sacou, sacou, sacou. De repente, um caçador ouviu a chapéuzinha e veio ajudá-la. Quando o caçador chegou, amarrou o lobo em uma árvore e conversou com o lobo. Disse a ele que era muito feio o que ele tinha feito. O lobo falou para o caçador que ele apenas queria as frutas e os legumes que a chapéuzinha ia levando na cestinha. Então, o lobo falou para ele que se ele queria, bastava pedir. Então, o lobo pediu desculpa da chapéuzinha. Juntos, eles fizeram um piquenique embaixo da árvore com as frutas e os legumes. E aí, pessoal, gostaram da história? O que vocês aprenderam com essa história? Olha, que não devemos desobedecer os nossos pais, que não devemos falar com estranho, que não devemos pegar as coisas dos outros sempre de permissão. Vamos realizar nossa atividade? Nossa atividade hoje é na folha de ofício. O que a mãe de chapéuzinho vermelho lhe disse antes de sair de casa? Quem lembra? Chapéuzinho vermelho obedeceu a sua mãe? Nessa cestinha aqui, vocês irão desenhar o que vocês irão levar para a sua vovózinha. A chapéuzinho vermelho levou uma cestinha com frutas e legumes para a vovó. E vocês, o que irão levar para a vovó? Lembrando que nesse momento nós não podemos visitar as nossas vós, não é mesmo? Os nossos avós, mas quando tudo isso passar, nós iremos dar um abraço bem apertado nos nossos avós. Aqui também, nessa atividade, nós iremos fazer detoches. Iremos pintar, recortar, colocar nos dedinhos e criar a nossa própria história. Combinado? Beijo e até a próxima aula.